De apresentar os meus camaradas. Tu de um 10, pá? João Leal dos Santos, Vila Nova Calas da Rainha. E tu, pá? Eu, Joaquim Pires Nunes, de Serranaixo do Bom Jardim. Serranaixo do Bom Jardim. E tu? Fernando Martim Vicentano, fila de Rei Verabás. Vila do Rei. Boa terra, pá. E tu aí? Luís Gomes. És de Vicentão. Tu não tens lá a família, não me troco, mas vais já a boas festas. Boas festas. Olha, então diz lá. Boas festas, diz lá. Boas festas. Dar boas festas para... Para o pessoal, todas... Lisboa, pá. Lisboa. É mesmo, pá. Aí, tu, pá. Onde és tu? João Gomes Marques, Ponte Nova Vale. É de Alvaro, João, hein? Nós. Elisão Maria Pereira, Malpicação da Margarida. Aqui, tu, pá. Serranaixo do Bom Jardim, cabessudo. Fernando Francisco Ferreira. Eu, fui o locutor, sou o Darío Gomes Ferreira, da Póvoa de Barzinho. Desejo aos meus familiares e aos meus camaradas um Natal muito feliz, cheio de prosperidades e brevemente devemos chegar todos bem. Obrigado. Atenção, São Pedro da Zorã em Guimarães. Vai falar João Seminário. Para seus pais, mulher e filha. Para desejar um Natal cheio de felicidades e um ano novo muito próspero. E dentro, em breve, estarei junto de vós. Atenção Espinho. Para vós, fala-vos, António Leite. Desejo à minha querida mãe um Natal muito feliz e um ano novo muito próspero. E dentro, em breve, estarei junto de vós. Adeus. Atenção Espinho. Querida Serra, só a querida Serra. Fala daqui Monócarriça, meus queridos pais, irmãos, meus queridos pais e restantes de família. Deus passa um tal feliz, próximo ano novo. Deus te amarece. 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 Deus te amarece.